Fica bonito o carro nessa cor, esse aqui é o bonito desafio, é um ópio, é um ópio vendido aqui no Brasil com a logo Chevrolet, já andei bastante como táxi, é um senhor carro, senhor aqui o New Uno, uma prêmio, prêmio da Siena, outra Siena, Ideia, Corsa, Sedan, outra Siena, produzido pelo sistema Galáxia.